Mas, tipo assim, mano, eu tenho muita... Eu sempre falo isso, eu tenho muita curiosidade. Mas, tipo assim, eu tenho muita curiosidade, tipo assim, mano, você, se não é o maior, é um dos maiores do bagulho. Eu acho que você hoje é o estrela mais visto, né? Depende. Por que depende? Ah, depende de, tipo, da área, da época. Não, eu tô falando de hoje. Hoje em dia, você, porra... Da época de hoje. É, da época de hoje. Não, época, porque, tipo assim, às vezes tem mês que tem jogos que estão em alta. Às vezes tem outros jogos que estão em alta. Tem campeonato, às vezes tem um evento. Então, tipo, depende muito. Mas o que eu quero dizer é, tipo, da frequência. Eu acho que hoje você é o top 1 streamer mais assistido, mano. Você abre sua live e, tipo, tem média de quantas pessoas na Twitch? 30, 40 mil pessoas. Então, isso de média, tá ligado? Inclusive, rapaziada, essa aqui é uma live ótima pra gente divulgar a nossa Twitch. Pode ir pra, procura lá. Estamos lá, tá ligado? Aproveita esse engane, gente. Tamo na Twitch agora, caralho. Exatamente. Porque tem gente que gosta... Mano, é o mesmo conteúdo no YouTube e na Twitch. Mas tem gente que gosta de acompanhar mais pela Twitch, pela plataforma da Twitch. Porque a plataforma é boa, né, mano? Mano, a plataforma da Twitch faz uma parada que quem assiste consegue, tipo, acumular ponto. Consegue trocar em tal coisa. Você consegue distintivo. Então, de acordo com o que a pessoa tá assistindo sua live, ela tá ganhando alguma coisa. Ela tá acumulando alguma coisa. Tem alguém que troca, né? Tá ligado? Então, a pessoa que assiste, ela tá ali assistindo. Quando ela vê, ela já tá acumulando ponto que ela pode trocar por tal coisa dentro da sua live. Tá ligado? Você tem a opção de ter uma loja dentro da sua live na Twitch. Então, isso é muito legal. Não, e o lance também de, tipo, pô, os caras da sub... É que eu não manjo muito dos termos, mas a galera aparece na sua gameplay ali, na sua telinha. Então, isso deve ser mó da hora pra molecada. Tipo, mano, eu vou doar aqui porque eu vou aparecer lá, vou fazer uma pergunta. Tá ligado? Fazer uma graça. Tchau, tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma